Então, no meu projeto de chamar pessoas para me ajudar a fazer os catálogos da Panini, temos aqui, porque, ô gente, aqui a gente não vai entregar conteúdo de má qualidade. Temos um doutor em Conan, um dos cinco doutores do mundo, é isso, Marco? Um dos cinco doutores do mundo na obra do criador do Conan. Eu acho que boa parte da galera conhece, até porque quem está vendo esse vídeo clicou por conta do Conan, né? O Marco, ele é um dos membros do Fórum Conan, que não é só um fórum, um dia, beleza, é uma galera que curte Conan. Não, os caras, inclusive, têm produção de material relacionado ao Conan, né? Cara, que demais! Ok, um dos assuntos desse vídeo, então, é a Espada Selvagem de Conan. Marco, depois de 50 anos, a Titan lançou lá fora um relançamento da Espada Selvagem e, em setembro, chega por aqui pela Panini e temos aqui, com exclusividade, alguns pequenos dados sobre essa Espada Selvagem. Primeiro de tudo, o papel vai ser offset. E por que eu estou falando isso? Porque o papel da original Espada Selvagem, que eu peguei na Comics & Signatures, é papel jornal. Então, a Panini vai alterar o tipo de papel aqui para o Brasil. Obviamente, eles vão manter o formato magazine. Cara, 30 reais por 80 páginas. Formato magazine, grandão. Sinceramente, eu achei legal, assim. Achei uma proposta interessante para o leitor. E eu acho um grande acerto, e eu não sei se você vai concordar comigo, porque, cara, o papel jornal escureceu ainda mais isso aqui. Para quem não está sabendo dessa publicação, dá para dizer que ela teve um problema, eu acho, né? Cara, isso é um erro. É um problema de impressão. É, aconteceu assim, o papel jornal puxa a tinta. E eles usaram, na ilustração da primeira edição, uma coloração meio acinzentada. Então, o papel jornal puxou a tinta e ficou estranho. O público reclamou lá nos Estados Unidos por conta da impressão e desse cinza no papel jornal. Acho que a Panini acerta em usar o offset exatamente porque o offset não vai dar essa coloração... Ela vai deixar o cinza como ele tem que ser. A coloração cinza com a cor como ele tem que ser. Não vai ficar com aquela coisa meio pastel. Cara, eu acho que, inclusive, a impressão que eu tenho é que esse trabalho foi pensado colorido e depois transformado em preto e branco, de tão estranho que é. Acho que vocês já fizeram um exercício assim, pegar uma imagem que é colorida e transformar em preto e branco, ficam uns tons estranhos, assim. Então, é uma pena porque o quadrinho é muito legal. Foi uma babada gigante dos caras, né? Ninguém viu a prova da gráfica que ia ficar feio, sabe? Como assim? Os caras não tinham esse planejamento? Eu acho estranho passar na hora da prova, na hora do boneco, como a gente chama, ou a prova. Acho estranho passar, né? Eu lembro que o editor que a gente entrevistou, o Matt Murray, que era o editor na época. Porque ele saiu fora do projeto depois de algum tempo. Ele foi desligado da empresa. Mas ele que teve a ideia de trazer o formato magazine de novo. Lembra que a Marvel lançou a Espada Selvagem, né? Lá nos Estados Unidos, com o formato americano. E muita gente reclamou. Tá, mas qual é a diferença para quando um bárbaro... Tá, as histórias são mais violentas? Não estão, estão no mesmo nível, tá? Então, estava meio confuso. Aí o público queria a magazine. O público gosta da magazine para esse personagem. E aí o Matt Murray lutou para ser magazine. Lutou, assim. Ganhou bastante resistência, ele falou para nós. Cara, foi muito difícil convencer o chefão, hein? A lançar novamente o magazine. Porque não é um formato que é comum encontrar nas bancas. Hoje, hoje em dia. Muita gente gosta da história, gosta da narrativa, gosta da arte. Mas falou mal de como ficou a tinta no papel jornal. Tem um ponto só que a gente vai discutir sobre a arte. A gente já vai chegar lá. Gente, vocês já deram uma olhada aqui na tela, né? Apareceram algumas imagens da Espada Selvagem. A gente vai ver página por página, né? Eu tenho a edição norte-americana, que a Panini vai acabar reproduzindo. Primeiro, eu quero mostrar a capa da edição da Panini. Não vai ser essa minha, do Gerardo Zafino. Na verdade, eles vão usar a capa oficial da publicação, que é do Joe Jusco. Nossa, eu não tinha visto isso. Joe Jusco. Esse cara aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse côno aqui atrás. Pera aí, ó. É uma capa icônica do Joe Jusco. Ele talvez seja, junto com o Ernorin, um dos maiores capistas do Conan, né? Tem outros, né? Outros. Tem outros tantos. Tem o Boris Vallejo. Pô, o Conan tem muita capa legal. O Zafino é bom. Eu gosto do Zafino. Inclusive, conversei com ele há esses tempos aí. Apesar de eu não gostar muito dessa capa com o Conan cheio de flecha. Eu acho meio... Mas, assim, acho uma arte legal. Acho uma arte fantástica. Só que a capa do Joe Jusco tem que ser, né? Por quê? Porque o Joe Jusco é uma das grandes referências do mundo em capa de Conan. Vivas, né? Eu vou mostrar com detalhe. A gente vai entrar, como eu falei, página por página. Mas, primeiro, vamos apresentar para a galera um projeto que está no Catarse, Marco. Que é Sangue e Trovão, a Vida e Arte de Robert Howard. Pode explicar o que é esse livro? Com detalhes. Então, a gente, no Fórum Conan, acho que tu sabe, não sei, mas a gente, eu vou informá-los, né? O Fórum Conan é uma comunidade dedicada não só à Conan e à obra do Howard, mas à espada e petiçaria fantasia. E a gente tem uma sociedade com o canal Explorando Segredos e Mistérios, que é um canal de horror cósmico, um canal de lovecraftiano, mas também de sci-fi e gêneros relacionados ao fantástico. E nós criamos um selo de produção chamado Fantastic Hub. Esse selo de produção já fez o meu livro, o Mitos e Lendas da Eliboriana, que são pastiches de Conan. E agora a gente está com um Catarse, né? Está no ar, faltam 20, 19, 18 dias, 21 dias, né? Por aí. E a gente está com a melhor biografia do mundo, aquela que é considerada a biografia mais referencial do mundo, do criador do Conan, o Robert Irving Howard, de um cara que a gente já conversou mais de uma vez no fórum, que é um grande estudioso, crítico de cinema e de quadrinhos, o Mark Finn, que é da Fundação Robert Howard, Robert Howard Foundation, a maior associação mundial. Eu também faço parte dessa fundação. E a gente está trazendo pela primeira vez essa obra para cá, porque as biografias do Howard, elas são normalmente, antes dessa biografia, são biografias que deturpam muito a imagem do criador do Conan. Criam muitas falácias, que ele era discótico, que teria um complexo de édito em relação à mãe, com uma série de coisas. E essa biografia resgata a imagem que realmente a gente tem do personagem Howard, do criador do Conan, a partir das fontes que a gente tem disponíveis. Então, é a melhor biografia que vai estar pela primeira vez no Brasil, está no Catar, está sendo um sucesso, vai atingir a meta por esses dias aí, está bem, já estamos com 70 e tantos por cento, e queremos que chegue a mais pessoas. Então, quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a vida e obra de um cara que morreu muito jovem, com apenas 30 anos, mas que cria muitos personagens, esse é o livro certo. Demais, demais. Gente, link aqui embaixo, basta vocês clicarem e correrem atrás da biografia. Nesse momento, então, a gente mergulha, Marco, na Espada Selvagem de Conan, da Titan. Eu fiz um pequeno vídeo aqui apresentando a edição com detalhes. Primeiro tem um índice, como vocês podem ver. Marco, uma coisa que me chama a atenção aqui é eles usam uma arte do Conan da Marvel na abertura dos capítulos, do Conan do Jason Aaron, que acabou de ser publicado pela editora. Cara, na minha cabeça, era meio que assim, Marvel é Marvel, Dark Horse é Dark Horse, não. Meio que eles têm a liberdade, a Titan, até porque, óbvio, eles têm os direitos do Conan, mas eles têm os direitos de tudo que foi produzido até então por qualquer editora e assim por diante. Eles não têm vergonha de usar, inclusive. Quando a Heroic Signature foi criada pela Conan Profits e outras empresas, ela detém os direitos de marca de vários personagens, incluindo esses personagens do Howard. E eles, quando fizeram a assinatura com a Titan, eles fizeram um acordo, junto com, quando acabou o acordo com a Marvel, mas com a Titan, que a Titan teria o direito em língua inglesa de tudo o que foi feito com esse personagem. Então, em língua inglesa, a Titan, através desse acordo com a Heroic Signature, que é da Conan Prophecy Internacional, ela tem o direito a usar todo aquilo, todo o acervo do Conan. Sendo que, em outras línguas que não o inglês, quem usa é a Panini. Então, eles têm essas duas empresas para usar. Mas como é que sai na Mythos o Conan da época lá da Dark Horse? Porque a Panini e a Mythos fizeram um acordo, através de uma série de coisas relacionadas à distribuição, em que a Mythos, então, assegura a publicação do material da Dark Horse. Porém, se a Panini quiser ela publicar o material da Dark Horse, é com ela. Porque é da Titan e da Heroic Signature. Alguns quadrinhos da Bonelli têm esse acordo Panini e Mythos também. Eu já vi algo parecido com outras séries. Agora vai sair, por exemplo, o Conan e Dragoneiro. Eu nunca sei se é Dragoneiro ou Dragoneiro. Gosto muito. Eu estou com ele aqui, o Dragoneiro Origem, da Mythos. E vai sair por esse acordo, porque a Mythos publica o Dragoneiro e a Panini publica o Conan. Então, a Panini vai publicar o Conan e o Dragoneiro. Essa Espada Selvagem, eu acho que eles fizeram algo que era meio óbvio, mas que é sempre legal. Se vocês forem ver, tem uma carta do Roy Thomas abrindo, uma introdução do Roy Thomas falando um pouco da importância da Espada Selvagem. E acaba dando um contexto bem legal para o leitor, porque, para quem não está sabendo, o diferencial, por que a Marvel decidiu fazer uma revista desse tamanho há 50 anos? Por que? Por conta da censura. Era uma forma deles fugirem da censura e entregar quadrinhos mais violentos, que é a proposta da Titan. O Marco, tu acha que eles estão atendendo nesse ponto? No sentido de, ok, a Marvel era para toda a família, o Conan, e agora está violento. Tu sente esse peso de diferença grande? Pela reação do público, tanto fora como aqui, a Titan está atendendo esse aspecto. Lembrando que a Espada Selvagem, a The Savage Sword, ela não estava restrita pelo código que as editoras criaram em 1954, quando aconteceu aquelas percepções do Friedrich Wertham, lembra? Tu sabe bem disso, que foi uma caça, entre aspas, caça às bruxas aos quadrinhos, junto com o Macartismo, nos anos 50. Quando se criou A Espada Selvagem, The Savage Sword, em 1974, fizeram em formato magazine para não entrar no esquema do formato americano, então eles não seguiam o código. E aí eles tinham mais violência e nudez, coisas mais adultas. Segundo os fãs, e eu concordo com eles, a Titan está seguindo essa tradição da Espada Selvagem. Porém, tem um porém importante. A Titan está fazendo a parte da violência, da nudez, dos temas mais adultos, não só na Espada Selvagem, no Conan the Barbarian também. o Conan the Barbarian em formato americano também está com as características que a Espada Selvagem tinha. Na Marvel, não. Na Marvel, como o formato americano Conan the Barbarian era mais para o público infantil e juvenil, porque tinha o código, e a Espada Selvagem mais para o público adulto, porque não tinha o código. Porém, no caso da Titan, ambas as revistas voltadas para o público adulto. Eu vejo isso também. Eu sou um dos caras que agora vou passar vergonha aqui, galera, tem um doutor em Conan aqui do meu lado, mas eu não tenho problema de passar essa vergonha. Eu gostava do Conan da Marvel. Assim, o do Jason Werner, ali, aquela parte inicial foi muito boa. O rei Conan dele, eu achei bom, mas tem esse lance mesmo, que a violência era o menos, assim, cara, eles davam o máximo para esconder a violência. O próprio desenhista não era um desenhista que te dava um choque quando tu via. Mesmo a cabeça cortada no traço do Mohamed Azhar, ele não era um absurdo. Aqui não. Aqui, realmente, quando vai ter uma violência, alguma coisa assim, vai realmente ter uma parte gráfica. Até deixa eu, para dar o serviço completo aqui, é o John Arcud, que escreve essa primeira história, e o Max von Fafner, que desenha. Cara, é muito escuro, né? É um absurdo, assim. O mapa da Iboriano, meu Deus, não dá para enxergar nada direito. Tipo, é um borrão. Foi muito, muito criticado, muito criticado. Assim, a galera lá dos Estados Unidos, eu lembro, eu sabe que eu estou, como eu sou do fórum, a gente está em tudo que é grupo, tu pode imaginar, de rede social, de Conan e afins. E foi assim, o que foi criticado realmente foi isso, o mapa muito escuro, é um mapa lindo, 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 é um mapa oficial da Titan e da York Signature, que eles usam em tudo e aí saiu essa coisa escura demais. Tem outra também, tem um pin-up da Belly, se eu não me engano, eu acho que é a Belly, o outro personagem, que é muito bonito o desenho original, é lindo, só que ficou escuro demais. O Conan é um general de um exército e eles estão, enfim, numa missão como sob contrato, só que, tá, não é spoiler, tem dinossauro, eles vão, quando eles vão nessa missão, cara, e agora vem a parte que me deixou triste, esse desenhista, o Max, ele é muito bom, só que os dinossauros dele parecem, sei lá, Playstation 2, assim, é um negócio que ele, parece que ele sai do tudo que ele tava fazendo, sabe, dá um choque muito grande no leitor, o que tu achou dessa história, Marco? Cara, tem uma história do Howard, chamada Pregos Vermelhos, que aqui no Brasil saiu como a Cidadela dos Condenados, tá, na Marga, famosa, e tem um dinossauro na história, né, tem uma criatura que é um réptil gigante, que é um dinossauro, claro, dinossauro que a gente não sabe que tipo de dinossauro é, porque fica muito vago, mas é um dinossauro carnívoro, então, assim, a presença de dinossauros, ela, ela não é, não é estranha a Eli Moriano, o visual dele é, não, não é, dá uma quebra, eu, eu não, não achei tão legal, mas eu gosto da história, assim, apesar de eu gostar mais da história dessa primeira edição do Solomon Cain, do que, que tá na sequência, né, do que a história do Conan, mas, assim, eu acho a história tá, tá ok, assim, é uma história honesta, é uma história muito do Conan, assim, o Conan tá como, ele era mais na Espada Selvagem, e tá com um texto relativamente inteligente, como realmente era nas Espadas Selvagens, então, eu gosto da história, mas, assim, eu já vi histórias bem melhores, não é uma, pra número um, por exemplo, eu acho que a história, a número um, da Titan, do Jim Zuby, do De La Torre, é uma número um mais cheguei, mais impactante pra mim, do que a história da Espada Selvagem, mas isso aí, acontece, é questão de gosto, sim, é, eu também, até onde eu peguei, eu curti, né, tu tem uma engenheira ali, que eles estão, é que o local que eles têm que invadir, precisa de, tá, eu já dei o Spice, tem um dinossauro, ou seja, eles precisam de todo um armamento diferenciado, pra conseguir encarar a situação, e aí, os caras vão dar em cima da mina, o Conan vai, vai ser o Conan, vai ser um, não, se bem que não é o Conan que protege, na verdade, até de certa forma, o Conan tenta pegar a mina, né, quem protege a mina é o outro cara, né, como sempre, aí transforma a guria na Conan Gill, né, sempre tem uma Conan Gill, o Conan que nem o 007, tudo que é edição, tem alguém que ele se interessa, é, e aí depois vai ter um, eu, aqui no meu vídeo, eu detalhei bem o que tem de conteúdo, porque, depois dessa parte, dessa primeira história do Conan, especificamente, vai ter um, uma história, né, uma prosa do Jim Zubb, também, que aí, cara, aí tem a capa ali, né, do Jusco, e deixa eu mostrar um, um pouco mais depois pra galera, e aí tem o Solomon Kane, que o, o Solomon Kane, ele, ele fazia parte da Espada Selvagem da Marvel, especificamente, né, é, é, acontecia na, a Marvel introduziu, através do White Thomas, o grande nome a levar tudo isso pra Marvel, que foi o White Thomas que convenceu o Stan Lee que a Marvel precisava diversificar, sair um pouco somente do super-herói, e trazer também a fantasia que estava em alta nos anos 60. Ele leva o Conan, e ele, logo ali, ele começa a levar outros personagens. Às vezes, o White Thomas transformava outros personagens em Conan, ele pegava a narrativa do Howard, ele transformava em narrativa de Conan, e, às vezes, ele pegava personagens, então, o Solomon Kane, o Bram McMorne, e o Rei Carl, Rei Cool, como a gente chama aqui no Brasil, né, eles eram, os três personagens foram enviados, foram, foram, foram patinizados pela Marvel Comics. Como vocês estão vendo ali, mais pro fim, também vai ter um artigo, então, né, não vai ter só as histórias. Cara, e aí tem outra pin-up do Howard Shaking, que foi colocada fora, assim, né, com essa impressão, assim, ela, ela é um negócio preto, gigante, que mal dá pra ver. Galera, eu acho que a gente, nós dois aqui recomendamos, o que eu li até então, na verdade, assim, o que eu li até aqui, eu li as três edições da Panini, do Conan, da Titan, tá muito legal, eu acho que ele segue a mesma toada, sabe, no sentido de, claro, são outros escritores, né, por exemplo, essa história do Solomon Kane, é do Patrick Zicker, que é um cara que já fez action comics, tem várias histórias bacanas, eu gosto do desenho dele também. Eu gosto do desenho dele demais, eu achei o desenho muito bonito. Aliás, o desenho do Solomon Kane não ficou tão ruim, né, no papel. Não, é exato, putz, até é legal de mostrar pra galera com detalhe. O do Solomon Kane tá correto, assim, a técnica tá certa pro papel. Então, eu acho que é por aí, o problema foi, eu até ia comentar antes, eu acho que o problema foi o desenhista, o outro desenhista que não se tocou de como fazer o esquema. É, aqui tá muito melhor, porque, gente, arte perte branco, a ideia é que tenha contraste, né, que tu tenha partes brancas e pretas pra justamente chamar a atenção da cena e poder entender o que tá acontecendo. Bom, gente, agora a gente vai pra outra etapa, eu só quero deixar claro aqui que é muita pressão, assim, esse teu doutorado, ele me complicou, Marco, porque agora tudo que eu falo, eu perdoe, peraí, antes de eu afirmar, eu vou ver com o doutor, se ele bate o martelo. Mas, eu não sou doutor, eu não sou doutor em história, em HQ, eu sou doutor no cara lá, HQ eu sou fã, eu sou leitor, né, acima de tudo. Bom, falando então na tua produção, enquanto, não só agora como fã, mas como, né, criador de histórias em quadrinhos, crônicas e borianas, tu comentou então que vai ter algumas mudanças, né, vocês tinham colocado Conan escrito na parte interna, é isso? é, é, a gente fez esse, essa 200, uma tiragem pequena de 200 edições, vendeu tudo, para o FIC, só que não conseguimos ir no FIC, o problema aqui da Enxergue do Rio Grande do Sul, o aeroporto, nos impediu de ir no FIC, aí eu acabei fazendo uma espécie de venda direta, né, para os fãs, apoiadores do fórum, etc, e a gente falou com advogados, conversou com o pessoal da, da, da Heroic Signature, o pessoal da TAI já estava meio de cara, porque, pô, estão lançando Conan lá no Brasil, nós temos a exclusividade, com razão, dependendo do seu interesse, né, pô, apagaram, tem, tem, tem esse trâmite, e aí a gente conversou e decidiu, então, para não ter problema, né, para não ter problema jurídico, e para manter o direito de domínio público, que é um direito que tem no Brasil, o Howard é domínio público, a gente continua publicando o Bárbaro Cimério, e na próxima tiragem da edição número 1, e em diante, vai sair uma nova tiragem da edição 1, com o SBN, isso virou marca registrada, Crônicas Ivoianas, sai como Anja, é o mesmo personagem? É, o Anja é o nome que o Conan ganha nos contos originais, ele ganha na Rainha da Costa Negra, mas, antes disso, o Howard criou uma narrativa chamada Os Deuses do Norte, que é baseada na Filha do Gigante de Gelo, que é outro ponto do Conan, e nessa narrativa, o personagem principal é o Conan, mas com outro nome, Anja de Akibatana, então, a partir disso, nós vamos usar o nome Anja. A capa é do Rodney Bukemi, Rodney Bukemi, podcaster, a arte interna do Mozart Couto, e as palavras do nosso querido Marco, que está aqui conosco. Se tu pretende, bom, tu vai, vocês vão fazer um catarse para a edição, para a próxima 1, ou como é que você pretende fazer? Então, agora a gente está para lançar no Fantastic Hub o nosso site, a nossa loja. Então, a gente vai ter os produtos que o Fantastic Hub produzir vão estar na loja, todos eles, o Mito Ziliano da Liboriana, o Deck Tentacular, que é um deck de cartas que a gente tem sobre cotuliano, crônicas iborianas, provavelmente vai estar lá, mas eu estou pensando em fechar trechos, a história, tu está em mãos, ela é a primeira parte de trechos, vamos fazer em três partes, era para ser duas, vamos fazer em três partes, porque o Mozart me pediu para aumentar, para ter mais ação, ilustrador, ele quer fazer página dupla, e porra, fica legal. E aí, então, vamos fechar três, e aí talvez eu faça um tomo, faça um catarse com esses três, mas, enquanto isso, a número dois vamos lançar agora na CCXP, no final do ano, no painel de Conan, que nós vamos ter lá. Galera, então, era isso, links aqui embaixo, vocês podem apoiar o livro, a biografia mais confiável, sobre Robert e Howard, eu não sei se a espada selvagem de Conan, já está à venda na Amazon, se tiver, tem link aqui embaixo, eu achei um, como eu falei ali, um valor legal, 80 páginas, formato magazine, grandona, acho que vocês vão gostar bastante, agora, ainda mais que a PNN vai melhorar, a edição brasileira, então, temos aí um doutor, afirmando que esse GB é interessante, então, nada mais, nada melhor do que isso, Marco, muito obrigado aí pela tua participação, meu caro. Eu agradeço, agradeço todo o teu trabalho aí, que tem feito para divulgar as HQs, e a cultura pop, né, de forma mais ampla, e torcendo para que a Panini faça aquilo que a Panini está prometendo, eu acredito muito que a Panini vai conseguir, trazer a espada selvagem, mais legal que a edição gringa, e a gente vai ter novamente uma edição formato magazine no Brasil, de Conan, como deve ser. Pô, nostalgia pura, né, a gente nem falou sobre isso, mas para o Brasil, deve ser... Mas é, qual é o leitor, né, o leitor é da cidade, o leitor é de uma idade maior, de uma idade entre 25, 45 anos, 50, então, normalmente, o Conan é lido por pessoal que, caminhoneiro, presidiário, pessoas que não gostam de quadrinhos de super-heróis, Lentex e Conan, e essa nostalgia tem nesse povo aí, o povo vai querer esse tipo de produto. Gente, então era isso, sigam o Fórum Conan, e um abraço para todo mundo, valeu!